Olá, galerinha do oitavo ano, hoje nós começaremos a lição 5, desafios de adolescência. Sabemos que esse período é difícil, conflitos, incertezas, ainda mais com a pandemia, mas o livro vem falando sobre essa questão, a questão da juventude e a sua responsabilidade pessoal. Nessa lição, nós falaremos sobre o verbo de um pretérito imperfeito, falaremos sobre advérbios e alguns vocabulários dos direitos humanos. Então, la juventude e la responsabilidade social. Vou deixar esse texto para vocês estarem lendo, onde vem falando sobre a questão da responsabilidade social, que a juventude tem em relação ao nosso dia a dia, a nossa sociedade, a nossa vida. Temos uma interpretaçãozinha em relação a esse texto. O texto, o texto, o texto fala de um tema muito importante. Qual é o tema muito importante? Seria empresas, vida familiar, la juventure ou el futuro? Vocês vão ler o texto e vão fazer a interpretação. A expressão talvez, de último parágrafo do texto, tem a função de... Vocês vão marcar se é um advérbio, uma preposição, uma conjunção. O exercício 3 é para você escrever verdadeiro ou falso em relação ao texto lido. É um meio de comunicação que contribui negativamente para a vida dos jovens. Vocês vão dizer, verdadeiro ou falso, se o meio de comunicação atrapalha ou não. É necessário que a família e a escola promovam a mentalidade de nós outros. Vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso. O problema apresentado só é visto em México. O problema apresentado no texto em relação à questão da responsabilidade social. Segundo o texto, só apresenta no México ou no mundo inteiro? É possível crer que se pode ter uma sociedade responsável? Vocês vão dizer se é possível crer que se pode ter uma sociedade responsável. E para que tengamos a responsabilidade social? Se é necessário a criação da mentalidade de nós outros? Vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso. Vocês vão escrever a importância da responsabilidade social. E depois nós teremos os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo. O que seria o verbo? No pretérito nós já sabemos que é um verbo que expressa algo que já aconteceu. Mas em relação ao pretérito imperfeito do subjuntivo, ele é utilizado para expressar acontecimentos passados, presentes e futuros também. O professor quisiera ter todo o trabalho listo para esta tarde. Precisávamos de um voluntário que ajudasse com a organização. Carlos se dispôs e já trabalhou como se fosse um verdadeiro líder de nossa equipe. Ele há organizado todo o trabalho. O que cada um deveria ser. Por fim, conseguimos entregá-lo ao professor. Então, o texto com alguns verbos destacados. Quisiera, ayudasse, fuera. Tudo verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo. Como nós já vimos, o modo subjuntivo expressa uma dúvida, uma certeza, uma probabilidade. E não é diferente desses verbos expressos aí no texto. Como ele se utiliza? Formular um desenho. Relacion poco probable. Después de o halá. O que seria o halá? O halá é, se Deus quiser, algumas expressões que nós utilizamos no pretérito. Quien, o halá, pudiéramos comprar uma casa. Então, são algumas formas de utilizá-lo. Hacer corretura ou expressar uma probabilidade em o passado. Depois de algumas expressões específicas. Quizar, que é quem sabe. Talvez, ou probablemente. Alguns exemplos. Pablo, não le amou Ana para la fiesta. Talvez, estuvesse ocupado. Probablemente, não creiam que tuviera la cena. Cena é janta, tá gente? Só relembrando. Quizar, pudiera volver a Espanha. Quem sabe, pudesse, né, volver a Espanha. Então, todos esses verbos aí, são utilizados no pretérito do subjuntivo, tá? Expressar também uma cortesia ou uma cautela. Usando os verbos querer, poder e dever. Então, são algumas maneiras que nós utilizamos o verbo no pretérito do subjuntivo. Para que não fique só nas nossas palavras, aí tem os verbos, olha, conjugados. Tá? Pretérito simples e no pretérito do subjuntivo. Lebar. Lebar-se. Que pode, ah, bem lembrado, olha, o verbo no pretérito do subjuntivo, ele pode ser terminado, né? Acho que os verbos regulares. As terminações, lebar-se ou lebar-se. Então, eu posso utilizar tanto aqui, olha, o urar quanto o ser. Então, por isso que aqui, olha, tem as duas opções. Aqui tem o verbo na primeira conjugação e na segunda, olha. Lebar-se. Que de olebara, lebar-se. Tu lebaras, olebar-seis. Olha aqui as terminações, tá? Percebam que todos os verbos da primeira, segunda, da terceira conjugação, que também nós estaremos vendo daqui a pouquinho, terão as mesmas terminações porque são regulares. Ok, galerinha? Então, quando falamos de verbo no subjuntivo, né? Aqui nesse exercício especial, ele pede para que você escreva de forma correta do pretérito no subjuntivo. No livro de vocês, tem as opções aqui embaixo, você vai apenas marcar a opção correta e escrever o verbo aqui. Tá? Tanto em todas essas opções, ok? O exercício dois, você vai conjugar o verbo que está aqui, olha, entre parênteses, tá? E para terminar, no exercício três, você vai marcar esse verbo destacado. Está na primeira, na segunda, é presente no subjuntivo, está no futuro. Aí você vai marcar a opção correta. Ok? Galerinha, espero ter ajudado. O que vocês precisam se ater em relação ao verbo no pretérito imperfeito no subjuntivo? Quando utilizamos? Utilizamos quando? Para expressar um desejo, né? Utilizando a expressão ouhalá e quiem. Ouhalá se Deus quiser. Também, quando quiser fazer uma conjuntura de uma possibilidade, como eu falei, né? O verbo no modo subjuntivo, ele expressa uma dúvida, uma incerteza, uma probabilidade, uma possibilidade, né? Usando algumas expressões específicas, né? Com o verbo querer, poder e teber. Ok, galerinha? Espero ter ajudado vocês. Vamos nos manter ainda em isolamento social. Mas eu creio que em breve estaremos juntos, tá? Façam os exercícios. Qualquer dúvida, podem me procurar no particular. Assim que eu tiver um tempinho, eu respondo, tá? Então, vocês, galera, beijos e queijos. Hasta luego. Chego.